Olá, pessoal! Tia Maiara está mais uma vez aqui para mais uma vídeo-aula de teatro. Espero que todos estejam bem. A Pro continua aqui morrendo de saudade de vocês, mas eu preparei uma aula super, ultra, mega legal. Vocês estão preparados? Porque eu estou! Então, vamos lá, pessoal! Mas, antes da gente iniciar a nossa linda aula de teatro, nós vamos chamar aqui... Quem? 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 A nossa amiga Pepeca! É! Hoje ela vem mais uma vez aqui ver vocês, porque a saudade é tanta, tanta, que ela falou... Tia Maiara, por favor, deixa eu ir hoje lá, ao invés de um outro animal lá da floresta. Aí eu falei, ai, Pepeca, tá bom. Então, combinado. Bom, então, ela está aqui, ó, do meu ladinho e não vê a hora de ver vocês, mas ela só aparece quando a gente chama ela. Lembra como a gente chama? Então, vamos lá, vamos mexer o nosso corpo e vamos chamá-la com muita alegria, combinado? Então, vamos lá! aqui, ronfei os tambores, tata, 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 tata! Que a Pepeca vai chegar! Levanta uma mãozinha, levanta outra aí, balança, 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 balança aí, se tatuar! E não pode se mexer! A mamãe e o papai podem até tentar fazer Quem está de pedrinha dá risada Mas vocês não podem se mexer E desmochou E agora, mãozinha em cima Mãozinha em cima E em cima, em baixo, em baixo, em baixo Mais rápido, mais rápido, mais rápido Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo E para o estatuar E não pode se mexer Não pode se mexer Desmochou E agora, abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha E para o estatuar Desmochou E agora, vamos chamar peteca de verdade Pessoal Enrola Enrola Vamos chamar peteca Ô peteca Ô peteca Ô peteca Oi petequinha Olha como ela está feliz Gente, você estava com saudade De todas as crianças Muito bem Petequinha Então, hoje você vai participar Da nossa aula Porque eu preparei uma aula tão legal Uma aula tão divertida Então, peteca Então, peteca Mas antes da gente começar A gente precisa Vai fazer o quê? Dar um beijo em cada uma das crianças Estão preparados, pessoal? Então, coloquem o rostinho pertinho da telinha Que a peteca vai chegar Então, fechem os olhinhos E imaginem que ela vai entrar aí na casa de vocês Porque ela está chegando Ela está chegando E... Muito bem, pessoal Gostaram do beijo da peteca? Ai, peteca Eu não Ai, ai, ai Peteca Ai, ai, ai Tem cócegas Peteca Ai, ai, ai Tia Maiara Tem cócegas Não peteca, não Ai, gente Olha só essa petequinha Vocês gostam, né, pessoal? Bom Então Vamos começar a aula? Vem comigo Para a aula começar Nós precisamos ativar a nossa imaginação Porque a história que a Tia Maiara vai contar Nós precisamos entrar dentro dela Como assim? Ativando a nossa imaginação A gente consegue participar da história A gente consegue estar lá Onde aconteceu toda aquela história E é muito mais legal Então, vamos lá? Um, dois, três Uma história eu vou escutar Um, dois, três A minha imaginação Eu vou ativar Uau Nós já estamos no mundo da imaginação, Peteca Agora sim Agora a Tia Maiara vai contar a história Vamos lá? Bom, turminha Agora que nós já ativamos a nossa imaginação A história que a Tia Maiara vai contar hoje É super, ultra, mega legal É, gente É a história de uma aranha Na verdade, da dona aranha Eu acho que todo mundo aqui conhece A musiquinha da dona aranha, né? Vamos cantar antes de começar? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Tchibum Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Pois é Só nessa musiquinha A gente consegue perceber Que a dona aranha Ela é muito desobediente, né? Pois é A dona aranha Ela mora na floresta Bem pertinho daqui Só que teve um dia Que ela acordou toda feliz E falou assim Ai, eu vou andar Eu vou andar hoje Por toda a floresta Só que, gente Algo aconteceu A dona aranha Então Acabou pisando na lama Quando ela pisou na lama Que ela tirou os pezinhos dela Ai, meus pés grudaram alguma coisa Eram pedacinhos de plástico, pessoal É que os humanos Tinham poluído Aquele pedacinho de plástico, né? Dona aranha E aí? E aí que eu fiquei com isso Para sempre E eu não sabia mais o que fazer Eu andava para lá E andava para cá Para cá e para lá Só que aí, gente Só que aí, gente A dona aranha Percebeu Que Quando ela andava Ela fazia barulhinhos E isso foi tão legal Tão legal Que, então Ela encontrou pela floresta A sua amiga Pata A dona Pata Olhou para ela E falou assim Dona aranha Espera aí Você pode ser Uma dançarina Eu sou uma cantora Eu vou ser uma dançarina A dona aranha Falou assim Sapatear Eu não sei não E aí, gente Ficou tão legal Porque a dona Pata Fez uma música Tão legal Para a dona aranha E a dona aranha Adorou Os seus novos sapatinhos Que ela conseguia Sapatear Com os seus pezinhos Vocês querem ver Como ficou a música? Então a tia Mariana Vai cantar E depois Que vocês aprenderem Vocês podem fazer A sua aranha também Combinado? Então a música é Assim Maranha Que sapateia Vai ser o batuque Na sua teia Batendo perna Para lá E para cá Batendo perna Para lá E para cá Eu nunca vi Uma aranha Sapatear Batendo perna Para lá E para cá Eu nunca vi Uma aranha Sapatear Me dá licença Que agora Ela vai mostrar Uma aranha Que sapateia Que sapateia Vai ser o batuque Na sua teia Batendo perna Para lá E para cá Eu nunca vi Uma aranha Sapatear Batendo perna Para lá E para cá Eu nunca vi Uma aranha Sapatear Me dá licença Que agora Ela vai mostrar Gostaram Gente Eu adorei Dona Aranha E foi então Que nesse dia A Dona Pata E a Dona Aranha Saíram Por várias florestas Fazendo vários shows E a aranha Sapateadora Ficou muito famosa Não é mesmo? É Isso mesmo Eu adorei Essa história Então nunca deixe Sapatear Porque dançar Faz muito bem Para a nossa alma Faz muito bem Deixa a gente Muito mais feliz Não é verdade Dona Aranha? Ah com certeza E vocês Querem sapatear Comigo? Vocês querem Pessoal Vocês querem Ver como é Que a tia Mayara Fez essa aranha E vocês querem Ter uma aí Na casa de vocês? Então vem comigo Bom turminha Então agora A tia Mayara Vai ensinar Como vai fazer Como vocês Podem fazer Uma aranha Sapateadora Na casa de vocês Então eu vou precisar Que o papai E a mamãe Ajudem vocês A fazer Ok? Papai e mamãe Então tenham em mãos Uma luva É uma luvinha Gente Quem não tem uma luva Em casa? Ah mas tem que ser Da cor preta? Não pode ser De qualquer cor Se vocês tiverem Uma luva colorida Que vocês não usam mais Vocês podem fazer Se tiverem uma luva Branca Da cor que vocês quiserem Quem vai dar a cor Da aranha de vocês É vocês mesmo Tá bom? Tócia Mayara Tinha essa luva aqui Ela é meia peludinha Ah mas se eu fizer Eu não vou poder mais usar Minha luva? Claro que pode Então por isso Que a gente não vai usar cola Nós vamos usar Uma fita adesiva Para colar as coisinhas Vamos usar também Uma tesoura E vamos usar Vocês podem fazer Dois olhinhos Tá? Peçam para a mamãe Papai colocar uma folhinha Para vocês desenharem Dois olhinhos Se vocês já tiverem Olhinhos prontos Como a tia Mayara Já tinha Ótimo ainda E cinco tampinhos Pode ser de caixinha De leite Pode ser tampinha De refrigerante Do que vocês quiserem Então como que vai Funcionar gente? Aqui está A minha aranha Sapateadora Estão vendo? A tia Mayara Não usou cola Em nenhum momento Então deixa a tia Mayara Tirar aqui Tem até uns pelinhos Aqui Então aqui Essa é uma tampinha Que a tia Mayara Usou Estão vendo? E aqui a tia Mayara Colou um pedaço Da fita De Da fita adesiva Pode ser um durex Tá? E aí ó Tá vendo como fica coladinho? Todos eles Estão com fita adesiva Então eu coloquei Em cada dedinho Que é pra gente Poder Sapatear Com a nossa aranha Aqui a tia Mayara Ela tinha ó Duas bolinhas De isopor Mas vocês podem fazer Outros olhinhos Então aí eu coloquei Dois olhinhos aqui E a mesma coisa Gente ó Não está colado Tá? A tia Mayara Usou fita adesiva Porque depois a gente Pode tirar e usar A luva normal E a nossa aranha Está feita A nossa aranha Sapateadora Aí é só colocar A luvinha E brincar Criar várias histórias E claro Cantar a musiquinha Vamos lá Mais uma vez Pra gente aprender Uma aranha Que sapateia Vai ser o batuque Na sua teia Batendo perna Para lá E para cá Eu nunca vi Uma aranha Sapatear Batendo perna Para lá E para cá Eu nunca vi Uma aranha Sapatear Pois então Gente Então façam a aranha De vocês E cantem Se divirtam E criem Muitas histórias Eu adorei A minha aranha E vocês Gostaram também? Um beijão Da tia Mayara E até a próxima aula Tchau 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 Tchau